Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, o seguinte né galera, estamos de volta aqui no Mostralado de PS2 E vamos dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, como vocês viram no vídeo passado, ainda estamos atrás do Toulouse né, que é o líder na nossa frente com apenas um ponto Ali com 38, a gente com 37 Olha o Marseille, a gente tem que se preocupar tanto né, que está ali atrás da gente com 7 pontos a menos Então, dá pra ver aqui que a liderança vai ser bem desnivelada né, comparado ao terceiro lugar A briga pela liderança que vai ser o foco desse campeonato pra gente Bora lá então, mano, joga contra os Girondinos de Bordeaux Hoje vamos enfrentar Manchester United também, pelo jogo de volta né, da Liga de Campeões aqui na fase de grupos E também, é, Cintetiano e Monaco né, tá Jogos aí, poucos importantes e Manchester United é o destaque de hoje, beleza? Vamos lá então, mandar os salvos aqui Vamos mandar o salve aí Pro... Sandrilson Luna Luna Isso mesmo, Sandrilson Luna, tamo junto mano Antônia, Udione, Matheus Esteves Alberto Rafael Jonathan Lourenço Yuri Músicas e Games Daner Farias Irik Clube do PCSX2 Daniel Dugrau Jadson Vieira Matheus Player Italo Silva Filho do Rei GamerKiaz Ô louco, você tá sumido hein mano Salve GamerKiaz João Vlogs One2Playz pediu salve pra mina dele né Então salve pra mina dele, Ana Júlia Salve pra tu também mano Loucos de PS2 Vitor Marcelo Pedro Calian Caleb Fernandes E Cabeça de Bala Se você quiser salve, deixa nos comentários aí Que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Então bora lá então Luiz Suárez Santa Cruz E Chape no ataque Melhor ataque aí No momento né É o Santa Cruz É o Uche eu acho Ou o Fleman Sei lá Sei lá mano Só vamos jogar aqui Uh Tem outro melhor ataque né Mas Eu sou o meu ofensivo Olha o Chape Que isso hein Saiu Tinha saído antes de ser escanteio Aqui mesmo Sobeu pra mim De novo Bom Jogada bizarra Boa Que jogada meu filho Só fazer Luiz Suárez Uh Podia ter corrido mais Cara que jogada Ataque monstruoso hein Boa Não acredito Tá impedido mano Caraca Por um Milésimo velho Esse cara tá com um milésimo antes ali Era a caixa Boa Ah Dei mole mano Não era pra ter voltado Fiquei ter batido de primeira liga E ver que dava Fiquei ter umas oportunidades aí hein Eu sou o Santa Cruz É ele mesmo cara Viajando É o Santa Cruz mesmo que tá no ataque hein E tem de novo a bola Que jogada de Santa Cruz velho Vem ter corrido mas passou Luiz Suárez Só cruzar Hum Vem ter cruzado Luiz Suárez tá bem no jogo não hein Vai Olha o Chape de volei Mano Caraca Os caras sabem aproveitar bem hein É assim Eu só tô dando um pouco de mole Porque eu não tô aproveitando as jogadas Por isso este empate vai ter que ser um bom resultado Oportunidades De letra U Que isso nem eu esperava o que fosse ele Não queria jogar pra baixo Era pra diagonal que queria Olha só Vai Luiz Suárez Muito perto hein Boa Aqui viu o garoto do Santa Cruz mano Não posso perder agora não Que lembro caraca Eu sabia que ia perder E o guarda-redes afasta a bola pra Canto E o guarda-redes afasta a bola pra Canto Muito apressado velho Cara a gente tem que fazer alguma coisa velho Não pode esquecer que a gente tá atrás do Toulouse Pé direito Nego na frente cara Boa Caraca mané Sai mano Tem muito mais na frente Caraca Que difícil Difícil de fazer gol mané O cara Tudo pode vir no carrinho Sai fora Caraca Olha só Caraca mano Que dificuldade Agora Ah mano não dá não Vai Acho que ele ia tocar Jogo difícil cara Não vou riscar não Vai Ah mano Como é que ele chuta assim velho Fiquei na pé esquerdo Não Porque eu resolvi tanto cara Caraca a gente vai ser Vai ficar 0x0 Caraca O jogo a gente deu mole cara Perdemos várias chances Claras Caramba Chuta Ah Pita chutado já Acabou Vai vai Ah Vai já era Caraca Sabia que fica 0x0 No jogo com a bola não entra Não vai entrar de jeito nenhum Até o final não Caramba hein Calculo que os dois guarda-redes estejam muito satisfeitos com a prestação Beleza a atuação da defesa ai também né O goleiro deles tirou 7 E eu tirei o 8 velho caraca Isso é louco mané Mesmo sem fazer gol empatando Beleza setinha vermelha agora jogo contra o Monaco Infelizmente eles afastaram da gente Plus e ganhou né Então Caio boa subindo ai pra 41 pontos E Subimos um pontinho só Pra 38 Agora fica muito mais difícil de alcançar eles Mas é aquela coisa que eu falei A gente vai ter que guardar o jogo contra eles mesmo Pra gente resolver ai No mano a mano Pra ver quem vai pegar a liderança de verdade Mas pra isso a gente tem que Seguir ganhando Fazendo belos resultados Porque Vai ficar difícil alcançar a liderança Beleza bora lá mano Deixa eu botar aqui a gente de branco Só vamo hein Mano Bora de casa Que memo Uh Que isso Chutassem Olha isso Olha só Sim vai hein Do meio campo mesmo Cara Se esgou pra fazer gol no meio campo tem que chutar alto Meu boneco não chutar alto Devido a potência de chute dele né Isso que é ruim É O Manoco chegando Boa mano Ele saiu baixo É fácil pro goleiro hein Que isso grande passo pro Luis Suárez Acho que ele tava sozinho mano Ah Achei que ele tava sozinho já Não A bola saiu pelo lado direito Oh Merda hein Beleza chegada Aqui mesmo GOLAÇO mano GOLAÇO mano Fatal caramba rapaz Estou aqui GOLAÇO Batida colocada Quero ver pegar Ali o passinete Sua assistência mano Um de gol Um A zero Pra estacalar aí Os Santelous mano Que golaço hein Que golaço mano Ae Um a zero Aqui mesmo hein No meio de campo Se ocultou pro goleiro e mais Ele conseguiu pegar ainda Um mete no meio Olha só GOLAÇO mano Passanit Aquele cara que não tinha visto fazer nenhum gol Agora já fez dois mano E tá aí Passanit mano Cara que me deu assistência Agora devolvi pra ele Tudo certo 2 a 0 Toulouse Tamo vivo ainda mano Olha lá 3 a 0 Que isso goleiro sai Boa Não saiu do gol Fiz uma boa defesa Aqui mesmo hein Que drible hein Tinha que ser gol Tinha que ser mano Tinha que ser E tá lá outro golaço 3 a 0 Pra gente finalizar o jogo Com chave de ouro Pra matar de uma vez O laço Pega Pega Olha só Não é meu bobo Caraca Uh Jogueira não vem marcar então toma Aqui de longe mesmo o que vocês merecem E a 0 Tá aí É o apito final Mas uma partida finalizada Infelizmente Não conseguimos Ganhar a primeira Mas Os 3 pontos conquistamos agora Feliz cara de jogo da UEFA Champions League agora contra o Manchester United Mas antes aqui vamos dar uma olhada na artilharia Né vá que vocês querem ver aí Tô aqui com 23 gols mano E Logo atrás cara O cara que tá em segundo Tá com 12 gols a menos que eu É o Karud Do Olimarcelli Beleza Então o Kaká tá ali embaixo ali em sexto E Tem o David Villa também Né Grandes jogadores aí Provavelmente já se aposentaram E Tô voltando a vida aí né Ó o Casal ali também Loguinho Da Kalu Sante Maximin Bellamy né O cara que a gente acabou de jogar agora É Grandes jogadores aí mano O engraçado é que eu não tô vendo um Takahashi aqui né cara Takahashi do Ah tá ali ó Pô esse cara encheu o saco na temporada passada mano Que eu encontro tudo tranquilo aqui Se bem que ele tá muito longe do segundo ali não né Mas tudo bem Vamos lá então ver o contra o Manchester United Deixa eu dar uma olhada aqui nas assistências também Que eu não tô ligado Tô com 9 assistências Caraca Líder de assistência e artilheiro né cara A maioria do assistência foi de cruzamento Bora lá então o Manchester United agora Vamos jogar no Old Trafford E Salvamos Mesmo ataque do jogo passado O помощью everyone Saudações calorosas estão com Pedro Sousa Acompanhado por Luís Freitas Lobo Irá fazer análise aos lanços do jogo de hoje Olá Pedro, que ambiente de espectáculo Um grande abraço para todos aqueles que está a ver Vai ser um jogo terrível para elas. Apenas a vitória dá passagem às eliminatórias. Caraca, Schneider e Jordi Alba, mano. Quando jogava aí não tinha essa elite toda, não. James Rodrigues já tinha, né? Jordi Alba ali jogou agora. Não mudou nada não, só o Jordi Alba e o Schneider mesmo. O resto dele eu já conheço todo mundo. Na época que eu jogava lá. Menos o Dante, né? O Dante também, nem vi ali. Chegou agora também. Chicharito tá aí até hoje. Que loucura. Tá aí o destaque do Montpellier. Tudo certo, mano. Na verdade o Chicharito se aposentou e voltou na vida. Tá com a camisa 8 ali. Bora lá então. Manchester United. E começa a partida. Que isso. Gão de Alba, nossa. Boa, mulher. Cruzamento para trás. James Rodrigues pegou. O Dante ainda lá na área. Quase conseguiu arrematar, mas o goleiro tirou antes. Olha o Dante de novo. Isso, isso, isso. Queira daí antes que seja tarde demais isso. Vai ser golo. Ah, ninguém vai marcar o Luiz Sauri. Ah, que isso. Foi só falar, hein. Vai. Uh, boa. Boa, cara. Aqui, cara. A primeira foi, tava ali sozinho, mas... O toque não foi tão rápido o suficiente antes do cara chegar. Boa, achei o Chappos. Vamos ver o que pode produzir aí, meu filho. Nada. Olha o Chappos, olô. Tocou, isso Perfeito passe, mané Fala que você passa a Nietzsche Pelo amor de Deus, mano Que esse cara tá jogando uma barbaridade Foi ele mesmo que deu assistência E tá lá, mano 1 a 0 aqui no outro Nem pra comemorar, mas tudo bem O forte é o gol Estamos na frente de novo, cara Nossa, nem pedi a bola E ele tocou no momento certo Foi o Passanietz mesmo, cara De tanto eu criticar, o cara comecei a jogar bem Aí, mano Nossa, que jogada Droga, seguiu o Suárez depois A gente tava Tava toda calculada já A minha jogada Ah, cara Não tô acreditando que eu errei esse chute Depois dessa jogada inteira Correi desde a outra área Desde a nossa grande área até aqui Caraca Ups, falta no final Hum, hum Schneider ali, ó Bom, gole Que defesa esquisita Mas foi defesa Ele não esperava que fosse ali Ele defendeu com a mão trocada ali Nossa, eu tô aqui, cara Tô aqui pra área Tira Tira, gente Isso Acabou, acabou Isso, Juiz Classificável, caramba É, Gá Mompelier na próxima fase Pela primeira vez na história Que o Mompelier entra na Champions League Já tá Na oitava de final, mano Isso é louco Muitas vezes não é fácil Ser o favorito para um jogo O adversário superce Mas neste caso O Mompelier tá se tornando, hein E ganhou seu problema Isso é uma façã, hein Se eles conseguem conquistar essa taça Desde o cara Jogo contra o Santi Etienne Agora, mano É, vamos lá Tentar uma colar mais aí No Do Luz, mano Tá difícil, hein Tá difícil Do Luz só ganha E vamos continuar ganhando aí Eu sei que eles vão ganhar E depois Andar em semana ou na rodada No próximo vídeo Tem jogo contra eles, beleza? Bora lá então Partiu o Santi Etienne em casa agora E só ganhar, ganhar e ganhar, cara Só tem essas três opções aí, mano Beleza Partiu o Santi Etienne em casa Ganhar, mano Vamos ganhar Agora vai Golace, mano Depois de muito tempo Um gol no meio da rua, hein Vai lá Talvez era só faltava o R2 mesmo, né Fico com o R2 e foi Mas se bem que não Porque já chutei outras vezes Já com o R2 e funcionou, né Tá aí, mano Grande golaço Meio de campo Meio da rua 1x0 pra nós No Simele o Santi Etienne Olha lá, mano Golaço 1x0 Aô, chegando de novo Toma Toma Vai ficar olhando Vai tomar Vai marcar pra cima, não Vai tomar 5 minutos incríveis 2x0 Infelizmente eu vou ser um pontificador na minha vida, não Olha lá É um gol mágico Desde aquela arrancada imparável A forma que eu defino o ancho Tudo é feito 2x0 Dois gols Amigos do nada Isto é do Matadouro Boa Que isso, tira Oxi O cara ficou olhando Olha só Caraca Isolou Não, então toma, cara Tá É chato, né O cara veio Marcar, mas Passou direto Aí eu vou aproveitar pra ficar Eu tava esperando Que eu achei que ia tocar Pro Sulemano ali Acabou que nem deu tempo de tocar Fica lá Não, não era o Sulemano Chato Foi ali Deixou passar Fez o porta-luz ali Aí o cara veio pra cima de mim E me marcou Porque o Sulemano atrapalhou Então toma 3x0 Hat-trick Isso A Chape Caraca Desesperava um pouquinho mais Passou de primeira Fez a carregar um pouquinho a bola Escolheu o canto Ai Será que é tua, Chato? Agora tu faz Boa Décima assistência no campeonato Minho E tá aí, mano Outra goleada 4x0 O time tá demais, hein Tem jeito não Não tem limite não Quem tem limites É cartão de crédito Que ele tá lá 4x0 Deixei o Chato na cara aí Pela segunda vez Agora não desperdiçou, mano No meio do gol Mas mesmo assim Não pegou Cheio isso Ah, não acredito Velho Desceu um golaço Olha só Deixa o goleiro ali Caraca Ah, sem querendo atrapalhei ele Porque essas vezes Quando a bola tá solta assim Não tem como parar o jogador, né Ele faz sozinha Atrapalhei ele Mas tá bom, mano 3 luzes Uma assistência 4x0 Gostando pro Turuso Que está aqui Pra pegar a liderança mesmo Então eu vou pegar eles também 9x0 Caraca Passada que na outra partida Eu fiz um gol Uma assistência E tirei 9x0 Beleza era jogo Agora contra o Bastiat E só vamos, mano Não, foi 8x0 Na verdade corrigiram, né O de 9x0 Foi aquele de 3 jogos atrás Foi jogo contra o Mônaco Em que eu fiz 2 gols E uma assistência Mesmo assim Foi um gol ao menos, né E eu tirei Meio ponto a mais Ah, beleza Partiu aí Não importa isso agora, mano A gente tem que torcer aí O Toulouse perder, mano Porque Tá difícil, hein Tá difícil, cara Então vamos ver no que pode dar aí E aí já partiu Bastiar fora de casa Tá bom, hein Isso Caraca O chelero do Carlos Martins, ó Fez um driblezinho Antes de cruzar Aqui mesmo Ninguém vem marcar Então toma Ah, no meio do gol Ah, no meio do gol Ah, no meio do gol Ah, me quer marcar de novo Então toma Agora toma Toma Tá lá, mano Na quina do gol Lá atrás Eu vou pegar Com cara dessa Mais de perto agora Pra goleiro não queimar Não pegar mesmo Saiu fogo, mano Cai Parece que a paciência dos adeptos está a escutar Pum A zero em cima do Bastiar Suleiman Kamara Boa Boa Chilenta combinação Ah, velho Caraca, dei mole Dei mole Bom trabalho defensivo Aqui de fora O pesaço do goleiro Hoje em dia Os goleiros estão pegando muito bem Cara Vai ser canto É louco Será que eu não tinha 21 anos ali Que eu quero um futebol desse meu E era gol Mas era a descrição de um espaço desse Aliás pra gente Mas o goleiro estava bem menos evoluído lá naquela época Então Por isso que as vezes agora o goleiro faz uma defesa gigantesca O rolo com Caraca, achei que isso ia sido, mano Susto Olha só Caraca Obrigadaça pro Chape Mas o Chape desperdiçou Toma 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 Aproveitar com o Chape de Ouro E ele ficar aquele Empate, hein, mano Sai, mano Vem atrás do Toulouse E tá lá 2 a 0 Quero ver pegar Quero ver pegar Toma Vai, mano E pisa na partida Boa Que visão Entrou na área Devolvi pra alguém Ah, perdeu Ah, não Diviou Boa Boa Olha só Caraca, de letra o Chape Olha só Ousado pra caramba Você é louco Será que eu vou sair agora? Não Vamos começar o jogo meio cansado Só passa nisso De novo Vendo tudo as vezes Quase Passa nisso Tá bem, cara Ele é bom no jogo aéreo Aproveitar mais ele Nessas jogadas aí Tá aí, mano Mais uma vitória E vamos ver como é que o Toulouse se comportou aí Opa Toulouse empatou, hein Ha, rapaz É, Toulouse Tremendo na base agora, hein Espera só um pouquinho Que a gente tá indo te buscar, hein Só um pouquinho, mano Bom, galera Então, depois desse vídeo todo E depois dessas partidas goleadas A tabela ficou assim, mano Ficamos aí Em segunda ainda É Tiramos aí Pouca diferença, né Na verdade, perdemos na diferença A gente tava com sete pontos de diferença ali do Terceiro lugar Que é o Olimpique de Marseille Agora estamos ali com cinco pontos, né Os caras se aproximaram bem depois daquele empate que a gente deu mole Eles aproveitaram, só ganharam E Toulouse aí A nossa relação ficou a mesma coisa Porque a gente começou o vídeo com um ponto só de diferença E terminamos, né Com um ponto de diferença A gente deu mole na primeira partida E deram mole na última Acabou que ficou assim a tabela E pela UEFA Champions League já estamos classificados Agora a gente vai saber se o Manchester vai pra oitava de final com a gente, né É E Finisbeck e Anderlecht aí provavelmente vão ficar Porque o Manchester United tem muito mais camisa Muito mais tradição, beleza E o nível deles é excepcional também Vamos dar uma olhada aqui no grupo aqui como é que tá Desde o grupo A Cadê? Aqui o Bayern de Mônica, né Aqui só tem time de outras ligas Fora o Olimpique de Marseille, que é a liga francesa Aqui tem a Inter, né Um torcer pro Valencia passar também Porque eu não gosto de time genérico Nas oitavas de final Aqui grande time também Provavelmente PSV vai Não, vai não Aí subir Shakhtar E Chelsea mesmo Aqui PSG e Atlético de Madrid Acho que é bem óbvio isso Aqui Barcelona a gente já tá provavelmente classificado também Teve um empate ali Três vitórias Juventus aqui É que Toulouse enchendo o saco até aqui na UEFA Champions League, mano Os caras tão bravos mesmo em nível internacional aí É E eles tão no mesmo grupo que o Manchester City Provavelmente tá classificado também Como é que a gente esteja com uma derrota ali, beleza É Aqui o Alden Hag, que foi meu estilo E... GG Esse grupo que tá um... Tá daorinha, né Cara Tem um time grande aqui Bom galera, é tudo isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Seu favorito Que isso ajuda bastante E também não se esqueça De entrar no grupo do Facebook Se você quiser entrar, beleza Então é isso Valeu Falou E até a próxima Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto